Olá amigos, pessoal, estou dentro da área rural do município de Morelândia. Estou olhando aqui, a gente chama aqui de barreiro, ainda tem água, nós estamos hoje no dia 21 de dezembro de 2019, lá na frente aquele é um pé de um bucajá, ali são arruíras, aquelas outras, mas o fato é que, aqui é a jurema preta. Domingo fiz um vídeo falando da importância dessa planta na produção de poli para as abelhas. Pois bem, agora estou observando que ela está aqui com as vagas, uma leguminosa, eu já estou aqui coletando, aqui está aqui na sacola uma parte, qual o nível de germinação não sei, a semente dessa planta, vamos aqui olhar, estou aqui sozinho no meio do mato, a semente é uma semente pequenininha, semente preta, não sei qual é o nível de germinação, a semente é essa aqui, essa é a semente da jurema preta. Bom, o que eu posso adiantar, e aí foi uma indagação, e eu digo mais uma vez, eu sempre leio, o que vocês escrevem abaixo dos vídeos, tá certo? E foi encontrado em documento que ela tem substâncias tóxicas, eu vou além, essa planta tem substância psicotrópica. Não tenho que falar isso, talvez no canal, mas vou falar. Qual parte? Não as folhas, não a flor, não a semente. Tem um estudo, quem estiver mais interessado, entra lá no Colegiado de Farmácia da Universidade Federal do Vale de São Francisco, esse colegiado está ligado à sede da instituição, à reitoria, e lá tem pesquisadores que vão informar para vocês que eles trabalham com essa planta. Bom, não é tanto no caule, eles trabalham com folha, mas principalmente, se não me foge a memória, algumas coisas que eu já li, é o caule. O caule, não é por acaso que ia chamar de jurema preta, vamos aqui entrando aqui para a gente ver. Agora, tem muita semente no chão, muita mesmo, agora é por causa de essas vases bem pequenininhas, é aquele caule ali que a gente vê, por isso é chamado de jurema preta. Ela é uma leguminosa, para a gente observar, no tronco dela, já mostrei isso em outro vídeo, é muito comum a gente observar a cúmula matéria orgânica, que é o solo pedregoso, pedra, a gente, nome popular, mas para o geólogo, solo com seixos. Essa parte aqui, essa aqui que a gente vê aqui, pegando aqui, isso aqui, se a gente tem uma ideia, isso aqui é seixo, chamado seixo, não é pedra, para o geólogo, não sou geólogo, sou biólogo. Mas, é da raiz dessa planta que os nativos que já viviam aqui, portanto, os portugueses não descobriam nada, porque já estava, já tinha gente morando, a raiz dela tem substâncias psicotrópicas, e é justamente no caule e nas raízes, são caules e raízes que oferecem a maior quantidade de substâncias que tem um nível de toxidez, não é na flor. Então, se fosse, quando elas, essas próprias aqui, provavelmente quando chover, que elas estão já liberando uma produção, a produção não é de ciclo anual, depende da quantidade de chuva, inclusive se aguar. Aí vou citar aqui o nome de uma pessoa. Afonso Aldério de Lima, lá de Limueiro do Norte, é um apicultor já bem conhecido, no Nordeste, no semiárido nordestino, ele disse que com 200 litros de água, ele consegue, colocando no tronco de uma jurema, ele chamou de salvar várias colônias de africanizada, porque elas fornecem uma quantidade de material ou substâncias proteicas, que é o poli, o poli é rico em aminoácidos, que são as biomoléculas que, quando interligada, formam outro tipo de biomolécula, que são proteínas, as proteínas, a gente sabe que a vida depende de proteínas, qualquer ser vivo possui proteínas, ele salva usando essa planta. Quem quisesse ter mais conhecimento, pegue lá o trabalho de Alfonso Aldério, Aldério de Lima, o pessoal chama Aldério Lima, é muito conhecido com essa, denominação no sul do Ceará, sul não, no centro central do Ceará, e vocês vão ter informações que ele fala sobre essa planta. Então, adiantando para vocês, ela é uma planta, aqui a gente tem uma certa quantidade, tem outro tipo de leguminosa, inclusive essa aqui é a algaroba, essa aqui já vê, você vê que é diferente, está aqui, essa aqui é uma, foi introduzida no ecossistema do semiárido, mas ela é uma planta bem interessante, ela é interessante também porque ela produz estaca, morões para as cercas, de boa qualidade, tem outro fator também, que além de tudo isso que eu já relatei, ela, na combustão, ela libera muito calor, por isso ela foi muito degradada para fazer, inclusive para a lenha, para as cerâmicas, que a gente chamava de olarias, ainda é comum, bem como padarias e pixarias, então fica aqui as panificadoras, para alguns que não sabem o que é padarias. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, estou aqui no meio do mato, então vamos fazer uma selfiezinha aqui, para ver como a gente vai ficar aqui dentro dessa panela. Isso aí pessoal, estamos aqui, eu estou sozinho no meio do mato, quer dizer, eu estou sozinho não, eu e Deus, e a necessidade de mais, claro que eu tenho amigos, poderia estar com os amigos aqui dentro, mas, e tenho família, mas estou aqui no meio do mato, mostrando essa curiosidade para quem acompanha o canal. Está certo? Então, compartilhe o vídeo, acione o sininho para receber outras informações, deixe o seu like, o seu joinha, que é extremamente importante para o canal poder desenvolver.